Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tamo de volta no GTA V E o vídeo de hoje vai ser com o Thor, tá? De consciência com o rodoviário, beleza galera? Vamos tá iniciando esse patrulhamento aí em QAP e QRV Com essa blazer aqui do Turugo E essa skin do Tenente Almeida do Thor, beleza? Então vamos iniciar esse patrulhamento Vamos fazer ele um pouco em primeira pessoa e um pouco em terceira Fica bem da hora Já temos alguns fuzis aqui Deixa eu ver a pistola certinha Vamos lá iniciar o patrulhamento Bom, vamos lá então Ligar as luzes em cima É só, né? Patrulhar essas rovias Subir aqui que lá no No GPS pode olhar que tem um pontinho branco Que tem algum veículo Suspeito Chegar lá e Puxar o emplacamento E se tiver constando algo a gente já iniciar uma abordagem aí ao veículo Esse branco aqui Vou pôr em um emplacamento pra nós aí Segundo, terceiro Quilo Fox, o meu Segundo, segundo Mas tá constro o veículo Vou abordar ele aqui O veículo tá feio Mandar ele Pro canto aqui Pro canto aqui Pro canto assim Mais um pouquinho Perfeito Bom, já checamos o emplacamento Vamos chegar lá no No mesmo Fuzil em mãos Boa tarde, senhor Acordagem de rotina Vamos pegar aqui, galera A identificação dele Checar aqui Eu acho que por aqui é complicado Não tá aparecendo imagem Mas vamos ver Ele não tem parte de arma Licença não Licença válida Não é procurado pela justiça Vamos checar o veículo aqui Caramba, o negócio não sei Porque ele não fica com imagem, cara Não dá nada não Bom, tá tudo certo aqui O veículo dele tá com um probleminha ali Nossa Eu apertei o Eu apertei o E aqui Agora onde tá o carro do cara Lá no mato Já ferrou, hein Bom, galera Com o cara lá foi tudo resolvido Já, já Dispensamos ele Não demos multa Não fizemos nada Pois não tinha no que multar ele lá, né O carro dele tá com problemas Perguntamos se ele precisava do guincho Ele disse que não Porque tinha uma oficina ali perto Então a gente só Partimos, né E vamos Continuar nossas Nossas rondas Nessas Rodovias aqui Que aqui acontece bastante É Transporte legal de pessoas Essas coisas Tipo Transportando dentro De baú De caminhão Essas coisas Então vamos ficar meio no No QAP aqui A blazona, né Olha Blazona que eu acho muito louco Vamos lá Esse cara tá mexendo ali Já ia achando estranho Já isso O que nós vamos fazer Vamos Ficar aqui nessa curva Tentar pegar uns Um louco aqui Velocidade aqui tá pra 26 Vamos colocar um pouquinho mais Não, tá 70 70 tá ótimo É, 65 Porque Por ser uma via Mas o cara tá passando bem devagar, né Vamos ficar aqui só observando um pouco Ó O cara já veio devagarzinho ali Vamos ver se nós pegamos um veículo roubado Coisa desse jeito Acho que eu vou Pegar aqui Vou subir Depois da curva ali Aqui o povo tá bem ligeiro já Aqui nessa reta nós vamos pegar a gente Acelerando Aqui no meio dessa árvore Aqui no meio dessa árvore Turei de mão Agora é Deixa eu ver aqui Se eu Cadê o negocinho Aí Beleza Pegou a bobcat Ligação para o 190 Resistência à prisão QTH Grit chabarral Tiros disparados QSL Vai, 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 vai O veículo tá com Um indivíduo aí armado O Focão acabou de irradiar pra nós Segundo o Focão aí Ele tá Disparando na via Vamos lá Nossa, nós já estamos Colados aqui nele Vamos lá, vamos lá Vamos que é nosso Vamos que é nosso Dura que a Blazer Depois da Que eu coloquei a Redux Ela mudou as Handly Essa Blazer aqui Não ficou muito legal Primeiro a pessoa Ela é bonita Eu tenho que ficar de olho Pra ela não bombar A coisa é que nas corvos O certo é reduzir mesmo Eu não queria fazer a milhão Foi reto ali O cara vai entrar no posto Chegou a rodovia Segura Lá na frente Já vi um veículo Ali na frente Quarenta já tá pronto Tá pega Deu uma freada Doito Nossa velha Capotando a Blazer Não dá nada não Tá andando Já era Tá andando GG Nossa Olha Caiu o para-choque Que merda Veio Olha Vamos lá Vamos lá Ih fugiu Só não pegamos Parece que fugiu hein galera Deixa eu ver no mapa Fugiu Infelizmente fugiu O cara tava armado Deixa eu desligar aqui a sirene Oxi O cara é louco Ele tá atirando em mim Opa Esse carrinho aqui Tem um QF1 Apoio a 410 Vai fugir 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 Vamos ver Mulher ali do lado Tá meia Invenciva Nervosa É Ah cara Dura aqui Essa versão Deixa eu ver aqui Checar o nome dela Kate Não costa nada E não tem porte de arma Vamos ver o veículo O Dura aqui não tá mostrando Beleza Beleza Deixa eu Vamos dobrar a VTR aqui Nossa Ficou destruída a VTR Agora vou lá pegar o da outra Opa 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 Não tem nada Não tem nada Chega aqui Max Edge Eu acho que ela já até saiu Não Tá aqui Max Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se aparece É Não tem nada Elas Já era Vamos dar Control Caramba 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 Vou ter que ir lá na DP Que tem uma DP Próxima Aqui E Ver lá se eu Deixo na oficina Essa viatura E pego outra Olha a merda Que os caras estão fazendo Meu Deus do céu Vamos lá Bom pessoal Já trocamos Aqui a VTR Já A outra Ficou lá Pra arrumar Enquanto isso Vamos fiscalizar Aí 60 por hora Vou colocar A média Aqui De 65 33 Vamos colocar Aqui No meio 53 Quem sabe Não passe Um veículo Roubado Aqui Pela Nossa Área Linta O caminhão Não consegue Correr Muito Opa Vamos lá É o branco Ali Vamos aplicar Uma multa A ele Eita O cara Tá acelerado Tá um blazer Dezinha Não tá querendo Não Semáforo Vermelho Manda Ele Já Não Contro O que Aqui Manda Ele encostar Ali na frente Pra nós Beleza Já Vamos Checar No Emplacamento Target License Plate 4 6 Nora Victor Lincoln 044 A traffic Felony Proceed With Caution Vai Vai Onde Pra mim Parar Ela Vai E aí Vamos Agora Consegui abordar E aí Agora Foi Relato Da 305 Do 8 Resistido Não entra Mas ele Aventura Vai 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 Deixa eu tirar Essa marcação Aqui Onde eu tinha Marcado Aquela hora Que eu ia na ADP Vai 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 Vamos Lá Galera Vamos Nesse Acompanhamento É O Individuo Só Tá Com licença Vencida Aí E Quer Fugir Dessa Vez A gente Não Vamos Perder O Pinote Não Se Se A Blazer Capota E D É PT Consegui Furar O Pneu Nossa Vai Destruir O Carro Nossa Já Tem A Enviator De RP Junto É Melhor Que Só Parar Já Já A Enviator Passa Nossa Achei Que Eu I Acertar E A A I Era Já É Nossa Mas Atropelou Inocente Nossa Eu Tive No Carro Carro A Carro 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 Nós temos um taser aqui, ó Pega, 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 pega Tomou Vai ser preso aí por estar resistindo à prisão Resistindo à prisão não, né Ter fugido em direção perigosa Quase atropelou Eu acho que chegou a acertar na perna da moça ali Vamos levar ela lá Nossa, bugou todinha ali Esse LCPD tá bugado, hein Meu Deus do céu, cara Vamos ver o melhor apareceu lá dentro da viatura Bom, vamos conduzir ela até a DP aqui mais próximo Tem uma aqui atrás, ó Vamos levar ela E apresentar ela e tá finalizando esse plantão Porque hoje foi louco, hein Hoje o negócio foi louco O VTR deu um capote lá Hum, vai ser lá na basezinha que tem aqui embaixo Ó, tá chapada ali, ó Cadê? É aqui? Nunca por aqui mesmo Nossa, aqui é uma basezinha, eu nunca Nunca vi, já fiz vídeo aqui nesse lugar, hein Deixa aí pra eles vêm buscar Beleza, o cara já veio buscar E bom, pessoal Assim eu vou encerrando esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Oxi No canal E é nóis Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui Oi, eu nem sabia Park Officer Nem sabia É nóis, galera Fui